Adobe InDesign CC, trabalhando com vínculo de imagens. Quando nós temos uma imagem aqui dentro, nós importamos ela e ele vem esse vínculo aqui, que eu já mostrei para você até, que significa esse símbolo que ele está vinculado externamente, ele não está dentro, está dentro mas não está, é só um vínculo, é só um link, ok? Então nós temos aqui no painelzinho, aqui o painelzinho link, o painel vínculo, se a sua versão for em português, aí aparece aqui todas as imagens, todas as imagens que você inseriu no seu trabalho aqui. Eu tenho uma revista aqui com quatro páginas, então eu tenho a capa, aqui tem uma imagem, tenho três imagens e depois eu acabo repetindo, né? Opa, perdão, eu acabo repetindo aqui algumas imagens nas demais páginas até finalizar aqui. Bom, o que o painel link me diz sobre isso? O painel link, ou vínculo, me diz o seguinte, me mostra as imagens aqui, a página que essa imagem está, tá? Essa aqui está na página 1 e quando você clica sobre a imagem, aqui no painel vínculo, no painel links, ele dá toda a descrição daquela imagem. O nome da imagem com o formato dela, .jpg, formato .jpg, está na página 1, formato de cor RGB, status que ela está OK, tamanho dela em bytes, documento RGB, que é o ICC profile, que é a identidade de cor dele, os PPIs 300, a resolução em PPI, a dimensão dela em tamanho pixels, a data que ela foi inserida, foi criada aqui dentro, a camada que ela está, a camada 1, a data que ela foi modificada, o patch, que é o endereço exatamente onde ela está, lá no C2 pontos, user, usuário, documentos, blá blá blá, pasta tal, pastinha, pasta, 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 até o nome do arquivo, então para você saber onde exatamente ela está, ou se você abrir uma revista externa, que alguém fez, você consegue ver onde está aquela imagem, a escala, e se tem transparência ou não, então ele dá uma ficha técnica completa desta imagem, porém é o seguinte, é importante que você saiba que, quando você usa imagens externas, o ideal, o ideal, é que você crie uma pastinha, chamada por exemplo, revista tal, dentro da revista você coloca todas as imagens que você vai usar, os tipos de fonte, os tipos de letra, né, fonte, todos os textos, digamos se for o Word, PDF, ou se você vai digitar, vai copiar de alguma coisa, tudo dentro de uma pasta só, como por exemplo eu tenho essa pastinha aqui, eu tenho revista animada, então aqui eu tenho todas as imagens que eu usei em uma pastinha só, agora, vamos, vamos à prática, para a gente entender como é que funciona isso aqui, se, se, por acaso, uma dessas imagens que estão vinculadas, que estão linkadas lá nesse endereço aqui, não estão mais nesse endereço, então vamos supor que eu tenho imagem da capa aqui, e eu vou tirar daqui, tá, eu vou tirar ela daqui, vou dar um CTRL X, e vou jogar lá no desktop, na nossa mesa de trabalho, PEST, colei ela aqui, bom, o que aconteceu agora? Aconteceu de cara que já apareceu um ponto de interrogação aqui, esse ponto de interrogação, por exemplo, se você levar adiante o seu projeto, se você continuar trabalhando sem, ignorando isso aqui, essa imagem já não vai aparecer aqui, tá, ou se você for mandar para alguém, continuar trabalhando, vai desaparecer, esse ponto de interrogação significa que essa imagem não existe mais no endereço que ela se encontrava, ou seja, para o programa em design, essa imagem não corresponde mais a esse endereço aqui, então ele vai tirar ela, vai desatualizar ela daqui, tá, então o importante é que a gente verifique isso aqui, então é isso que significa esse símbolo, que agora apareceu, tá, então ele pede, olha, vamos dar dois clinks para relincar, ou eu posso clicar aqui, relincar, tanto faz, então dois cliques aqui, e vai me dizer, bom, olha, essa imagem foi perdida, então digamos que alguém apagou sem querer essa imagem daqui, ou moveu para outro lugar, como agora eu movi para outro lugar, lá para o desktop, então eu preciso dizer que agora essa imagem está em novo endereço, está no desktop, e vou mandar abrir, prontinho, sumiu o ponto de interrogação, e agora a imagem está relincada, claro que não é o correto, você não pode ter uma imagem jogada em tudo que canta do seu computador, porque pode acontecer exatamente isso, alguém vir ou você mesmo apagar sem querer, depois fica essa bagunça, o ideal é que você tenha tudo dentro de uma pastinha só, com aquele nome de projeto, tudo ali dentro, para não ter esse problema, mas pode acontecer isso, este é um problema, outro problema que pode acontecer, é digamos se você editar uma imagem, tá, então deixa eu jogar de novo, isso aqui de volta para lá, ok, então eu vou dar um ctrl x aqui, e eu vou jogar de volta para cá, seeding design, revista, links, e vou jogar de volta para cá, então novamente ele vai dar, pau na bodeguinha aqui, de novo apareceu aqui, dois cliques, vou dizer então que agora, ele está aonde? agora está então lá em documentos, no seeding design, aqui links, e aqui está a imagem, abri, prontinho, relincou, tranquilo, outra coisa que pode dar problema, é quando você edita uma imagem, tá, como assim edita uma imagem? então você pegou uma imagem, opa, você pegou uma imagem aqui, que você vai usar, o que você usou, digamos essa aqui, e você então, deixa eu abrir ele com o Photoshop, e você editou essa imagem, tá, você alterou aqui no Photoshop, aqui os níveis de cor, ó, de intensidade de iluminação, você deu um ctrl u aqui, você modificou as propriedades aqui, de cor e tal, ok, digamos isso aqui, então nós modificamos as propriedades da imagem, salvei, isto, posso fechar o Photoshop, e agora então, veja que apareceu um ponto de exclamação, esse ponto de exclamação, significa que, essa imagem que está aqui, pode ver que agora apareceu exclamação aqui, no símbolo de vínculo, pegar páginas aqui, onde ela foi usada também, aqui na página 2, também aqui ó, onde ela foi usada, apareceu esse ponto de exclamação, no ponto de vínculo, por quê? Porque essa imagem, ela foi alterada, em consideração, em consideração, em relação, a imagem original, que estava aqui, ela foi editada, foi alterada, então ele está dizendo, olha, essa imagem não corresponde mais, a imagem original, ela foi feita alguma coisa, ela foi alterada, então para a gente modificar, e alterar ela, deixar como, da forma que ela está agora, alterada também, então, eu vou dar dois cliques aqui, para atualizar, ou eu seleciono essa imagem, e clico aqui ó, no atualizar, update, que é a mesma coisa, tá? Clico aqui, prontinho, ele atualizou, sumiu o ponto de exclamação daqui, e onde esta imagem foi inserida, se ela foi inserida, digamos 50 vezes, ao longo do seu projeto aqui, em todas as páginas, páginas, ó, ela foi alterada, ficou mais amarelinha agora, mais amarelinha do que estava antes, ok? Então, é só apagar um link, é muito simples, fácil de você entender, aqui é a página, que essa imagem se encontra, ok? Quando aparecer a interrogação, é porque a imagem foi apagada, lá do local onde ela estava, se você clicar, aparece toda essa, se é questão do endereçamento dela aqui, ok? E o ponto de exclamação, significa que ela foi editada, e você pode então atualizar, arrumar da forma que você quiser, beleza? Então, esse é o painel links, painel de vínculos, que é importantíssimo que você saiba, para que daqui a pouco não dê um pepino, você não sabe o que aconteceu com as suas imagens, tá? Então, é bem facilzinho, bem isso aí mesmo, ok? Então, é isso aí, pratique, vejo você no nosso próximo tutorial. E aí,